E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, tô gravando esse vídeo pra vocês muito animada, muito mesmo, porque eu vou trollar o meu marido. Gente, mês passado eu caí na besteira de esquecer de tomar a minha injeção. Sério, eu tomo uma vez por mês a injeção e eu esqueci de tomar a porcaria. Ai, que resumo. Eu tive que marcar uma ginecologista, fazer exame de gravidez, pra aí sim, depois poder tomar a minha injeção de novo. Então eu fiz o exame e tá aqui. E eu tava falando pro meu marido, amor, tô meio desconfiado, tô meio enjoada, não sei o quê, vou fazer um exame de gravidez. Falei pra ele que eu ia pegar hoje esse exame. Eu já peguei semana passada, mas fui obrigada a deixar aqui pra trollar ele. E tá aqui, óbvio que deu negativo, né? Mas eu vou dar uma trollada nele, porque eu já tinha comentado, ele tava assim, cuspindo fogo, falando, não, Deus, meu Deus, eu vou ter com 50 anos, quando a minha filha tiver com 20, eu vou estar com 70, sem condições nenhuma. E aí eu vou ser obrigada a dar uma... E olha, eu tenho um caso de gêmeos na família, então eu já vou falar pra ele dar uma trollada nele também. Bora lá, então. Gente, ele tá aqui me ligando, tá? Eu dei um oi aqui pra ele, ele tá aqui, deve estar apavorado. E óbvio, porque eu falei pra ele que eu ia lá buscar o exame, vou ver aí a ação dele. Bora lá. Olha isso, olha isso, amor. Tá vendo ali? Tá vendo ali? Tá vendo? Não, eu não consigo enxergar. Ai, amor, 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 adivinha, amor. Meu Deus, tu não tá vendo ali, amor. Pô. Oi. Tu não tá vendo ali? Amor, nós temos que arrumar uma casa maior agora. Ai, eu nem brinco essas coisas, amor. Sério, Rob, olha isso. Tô falando sério. Tá bom, tchau. Amor, amor, olha aqui, olha aqui. Eu acho que vai ser gêmeos ainda. Tchau, tchau. Tô brincando. Meu Deus, que desânimo pra ter um filho. Olha a cara da pessoa, só falta chorar. Ai, amor, se nós tivéssemos ganhando o bebê mesmo, tadinho desse filho. Ó, ó, o exame. Eu achei que ele ia xingar. Sério, porque ele tava assim, meu Deus do infernado, eu não acredito. Eu falei, vai fazer aquela cirurgia, como é que é o nome, gente? Esqueci o nome, vou colocar aqui agora. E com o homem tem que fazer pra gente não ter mais filho, né? Porque é muito mais fácil pra homem do que pra mulher, né? Enfim, gente, deu bem longe. Pra mim, tá grávida, tinha que estar acima de 5,7... 5,0 MUI. Tava 0,60, então tava bem longe mesmo. Mas eu sempre tomo certinho. E uma vez no mês eu inventei de esquecer. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixa de ser ruim, se inscreve no meu canal. Começo a dar o canal crescer, agora eu vou trabalhar. Tá, bora trabalhar. E ó, beijo pra vocês.